Olá, meu povo! Tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical. Dica musical para cantores, para você que quer sempre aprimorar a sua forma de cantar, que quer evoluir, que quer aplicar técnica vocal. Esse é o melhor lugar, esse é o melhor canal, então fica comigo aqui. Não esqueça de deixar seu like, é claro, e inscrever-se no canal para estar sempre recebendo as mensagens, os lembretes, notificações de todo o conteúdo que entra aqui, beleza? Então, olha só, esse vídeo eu vou trabalhar com vocês uma coisa extremamente importante. Olha, por que é importante? Deixa eu dar para vocês um exemplo. Vamos falar sobre quebra vocal. Vou passar para vocês aqui dois exercícios para vocês usarem a propriocepção, que é a própria percepção, ok? Tanto de musicalidade quanto de intervalos, para vocês fazerem isso, sem precisar de nada, de nenhum outro instrumento, enfim, apenas a sua percepção e a própria voz, ok? Vamos lá. Por que é importante? Eu observei esses, há dois dias, lançaram um vídeo num perfil muito, muito grande, tá? Com muitos seguidores, um vídeo onde uma cantora, ela começa a dar a oportunidade para que outras pessoas que estavam ali assistindo cantar, que cantassem também, tá? E em vários momentos eu percebi que essas pessoas que cantavam, elas falhavam e muito na hora de cantar por conta da quebra vocal. Tiveram duas pessoas em específico que, assim, foram quebras terríveis, terríveis. E é um vídeo que está super bombado, que está super na moda, mas que as pessoas aí ficaram marcadas com essa interpretação que aconteceu. Foi algo de surpresa? Foi. Porém, se você, se você meio que se condiciona, condiciona a tua musculatura vocal a fazer da forma certa, mesmo que você seja pego de surpresa, a tua laringe não vai se surpreender, ok? Ela vai corresponder aos seus treinos. Então, eu vou passar para vocês aqui dois treinos para acabar com essa história de quebra vocal. O primeiro deles é usando intervalos de oitavas, tá? Recatulando. Aqui no canal, por diversos vídeos, eu já passei para vocês aqui umas dicas para vocês perceberem os intervalos. O que é intervalo? É o espaço entre uma nota e outra. Intervalo de oitavas é quando a gente pula da primeira nota de uma escala até a repetição da primeira sete notas depois. Exemplo. Lá, 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 um, oito. Isso é o intervalo de oitavas, tá? Então, a primeira dica para você trabalhar a sua quebra vocal, eliminar a quebra vocal da sua forma de cantar, é usando intervalos de oitavas. Então, o que você vai fazer? Tá? Não é... Ah, peguei o intervalo de oitavas, vou fazer... Ah, 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 ah... Não é isso. Primeiro, eu quero que você busque a sua nota mais grave para você fazer dois saltos de intervalos de oitavas. Como assim, Aline? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou tentar buscar a minha nota mais grave de agora, né? Desse período do dia. Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ok? Só para eu definir como vai ser meu treino. Aline, como é que você consegue fazer esse intervalo de oitavas sem estar usando nenhum instrumento? Olha aí, quem é inscrito aqui no canal já pegou essa dica, mas eu vou repetir. Para você pensar no intervalo de oitavas, lembra daquela música de uma novela bem famosa que passou aqui no Rio de Janeiro? Enfim, eu sei que esse canal é para o mundo todo, mas tem uma música que é assim, ó... Além do arco-íris pode ser... Eu vou tentar achar essa música e deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, esse... Além... É o intervalo de oitava... Além... Aí você vai fazer duas vezes Ok? Peguei o som O que você vai fazer agora? Ah, ah... Ok, é fácil Só a quebra quando você precisa ligar os sons e a tua musculatura não está adaptada a essa mudança Então, você tem que fazer isso, tá? Então, vamos lá Todas as vogais comigo Um, dois, três e... Eu confuso novamente aqui U Ok? Foi? Beleza O outro exemplo Vamos colocar agora a palavra, tá? E não vai ser mais que o intervalo de oitavas O outro exemplo é esse aqui, ó Vamos usar a palavra maene, tá? Por quê? Primeiro você usa uma expressão M M Que lembra o nasal Com a vogal A M Depois você troca pro E Depois N Tá? Usa duas flexões nasais E no meio O E que também é nasal Continuidade Então, vamos fazer isso aqui, ó Sempre Do grave pro agosto Pensa nessa musiquinha aqui, ó E bota o maene E aí você vai fazendo Do teu grave Aumenta De meio Meio Tom Ah, Lili, mas eu não sei se estou aumentando de meio Meio Tom Aumenta de metade E metade De som Não precisa seguir a risca O importante É você dar essa impressão De que Tá vindo de um grave E tá migrando pra uma região mais aguda Paulatinamente Porque quando a gente faz grave A nossa laringe se posiciona de uma forma Tá? Quando você vai migrando pro médio e agudo Ela já vai se posicionando de uma outra forma As próprias pregas vocais Elas se posicionam de uma outra forma De formas diferentes Tá? Então eu quero muito que vocês testem isso Importantíssimo Pra você continuar fazendo esses treinos É importante que você domine o que? Respiração A embocadura certa O que que é isso? A articulação mandibular ideal Pro tipo de som que você tá fazendo Também é importante que você Em alguns momentos Considere a projeção vocal Ali eu não sei nada disso Quer saber? Quer estudar? Então eu vou deixar aqui pra vocês Na descrição O contato Os caminhos Pra você adquirir agora O teu curso de técnica vocal Olha, eu tenho pra vocês Preparados Abrindo os agudos Curso Cante Mais Que te dá acompanhamento De até 30 dias É só pra quem quer estudar E olha que eu sou a professora Que fica ali no pé Você quer um acompanhamento vocal Individual Vou deixar aqui pra você Na descrição do vídeo Acompanhamento por mim Ok? Então vamos lá Pra melhorar essa história toda Deixa aqui nos comentários Se essa dica foi útil pra você Se te serviu como exercício Meio que tipo assim Te deu uma liberdade Porque tem gente que fica pesquisando Caçando vocalizes na internet E não acha o ideal Então olha só Usa a sua auto percepção Que é a própria percepção Comenta aqui Se serviu pra você Se você gostou da dica E até o próximo Dica Musical Tchau, tchau E aí E aí E aí